Desmantelado 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 Quando pega no dado Faz a bola sambar E quando o sol aparece Ele vai descansar Dá um beijo na neve Sonha com a bola sete Até acordar Dá um meio-dia Pra que você veja Escova os dentes com cerveja E vai tomar café no bilhar Dá um beijo na cidade Abertura 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto